O Festival de Cinema de Berlim continua a todo vapor. O comentarista internacional Flávio Aguiar está acompanhando tudo de perto. Vamos conferir. A presença brasileira aqui é grande, inclusive no público. Eu conversei com dois jovens que vieram assistir aos filmes da Berlinale, inclusive os filmes brasileiros. Eu vim a Berlinale porque eu queria ver filmes brasileiros, que muito poucos chegam aqui à Alemanha. É uma oportunidade ímpar de estar num festival grande, importante, vendo os filmes de todo mundo. A Berlinale não se realiza apenas dentro das salas de cinema, dos debates, das sessões de gala, o corre-corre, atrás dos artistas que chegam, diretores de cinema. Também existem espetáculos de rua, como esse que nós estamos vendo agora, de um grupo que apresenta um sketch sobre energia limpa para o mundo. Eles foram contratados, patrocinados por uma empresa que produz energia limpa e contratados pela Berlinale para fazer o espetáculo de rua. É uma manifestação muito interessante que mostra como a Berlinale é diversificada e como ela atinge todo o espectro cultural da cidade de Berlim. O Brasil é uma presença constante na Berlinale, no Festival Internacional de Cinema de Berlim, há muito tempo. Já ganhou duas vezes o Urso de Ouro, uma com o Central do Brasil e a outra com o primeiro filme da Tropa de Elite. E eu conversei com o Manuel Rangel, que há sete anos preside a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, que está sempre presente aqui na Berlinale, e pedi para ele fazer um balanço da presença do Brasil neste ano, aqui em Berlim. Nós estamos com o Xingu, novo filme do Cal Hambúrguer, uma extraordinária história dos irmãos de Las Boas. Estamos com o Olho para mim de novo. Estamos com o Tabu na competição, que é uma co-produção entre Brasil e Portugal, e com o filme L, que é um curta-metragem também na competição. Essa presença desses filmes se soma à presença de mais de 30 produtores brasileiros que aqui estão dando continuidade a seus projetos de co-produção com países europeus, com países asiáticos, latino-americanos, e articulando novos projetos de filmes brasileiros em co-produção com outros países. Além disso, o Brasil aproveita a ocasião para apresentar o resultado da sua política de produção cinematográfica, organizando encontros de co-produção e um conjunto de reuniões com os institutos de cinema de vários dos países europeus.